Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês e explicar sobre alguns alongamentos que podem ser feitos logo ao acordar de manhã, tá? Eles vão servir para dar uma disposição para a gente realizar as nossas atividades do dia, a nossa rotina diária, tá bom? Então, primeiramente, pessoal, deitados mesmo na cama, tá? Abraça as duas pernas para vocês. Fica na posição por um tempinho. E aí, beleza? Agora, pessoal, joga uma perna para o lado, o mais alto que vocês conseguirem, tá? E deixa a outra esticada para baixo. Beleza? Troca o lado, pessoal. Sempre importante fazer os dois lados, tá, galera? Então, joga a perna para o lado. Estica os bracinhos também, tá? Beleza, galera. Volta sempre com cuidado, tá? Posição. Agora a gente vai fazer um que nós normalmente fazemos nas aulas, nos exercícios, tá? Das atividades. Que é a borboleta, tá? Esse é bem simples, bem tranquilo. Tá? E pode ser realizado na cama. Estamos bem. Tá? Beleza. Fez a borboleta. Levanta, galera, com cuidado, tá? Não vai pular da cama para não sofrer nenhum acidente. E agora, pessoal, estica os braços lá em cima, tá? E joga para o lado o máximo que conseguir, tá, galera? Não precisa esforçar mais do que o máximo que você conseguir. E joga para o outro lado. E joga para o outro lado. Beleza. Agora os ombrinhos, galera. Joga de frente para trás. Esse também é um dos que a gente faz em aula. E depois de trás para frente. Beleza. Agora o pescocinho, ó. Joga ele para um lado. Dá mais ou menos umas quatro ou cinco voltas. E depois volta do outro lado. Também de quatro a cinco voltas. Beleza, galera? São três ou quatro minutinhos que você tira da sua manhã para se exercitar um pouquinho e para criar uma disposição maior para o seu dia. Lembre-se sempre. Exercício, pessoal, é vida. Beleza? Até a próxima e muito obrigado. Tchau, 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 tchau.